No seu Twitter aqui, Alexandre Frota, peço que você averigue a veracidade, mas a nossa assessoria acessou o seu Twitter. É a Alefrota77? Isso. Ok. Aqui está escrito no dia 20 de outubro, palavras suas, abre aspas. Minha guerra com Bolsonaro será sem sentimentos até o fim. Meu nojo, desprezo e ódio por eles são grandes, que vale até o Lula solto para criar um radicalismo no Brasil. Jair é confusão e se é confusão, ele quer Brasil, ele quer bandeirinha do Brasil, terá essa confusão. Eu não vou medir esforços para tirá-lo de lá. Você confirma essas afirmações? Confirmo e não vou medir esforços para tirá-lo da presidência. Seu presidente, primeiro, só a presença da Alexandre Frota aqui já é um escárnio com a sociedade brasileira, né? Achar que ele vem aqui para tentar trazer luz sobre fake news, a palhaçada começa em si só quando ele próprio já demonstra aqui um print de um post do Olavo, que não foi o Olavo que escreveu. Em 29 de março, o Olavo já desmentiu essa fake news que o senhor acaba de propagar aqui, senhor Alexandre Frota. Mas eu não vou ficar aqui fazendo perguntas, nem nada desse tipo não, porque eu tenho mais o que fazer, né? Eu tenho que trabalhar ao invés de ouvir baboseiras e ilações, sem qualquer conexão com a verdade. Espero que o senhor aproveite os seus tempos aqui com o pessoal de PT, fazendo massagem no ego do senhor, né? Estou aproveitando. Conheci o senhor quando o senhor mendigava carona para o então candidato Jair Bolsonaro, disputava para ver quem é que ia levar ele na Jovem Pan, lá no aeroporto de Congonhas, né? Eu fico pensando, o que é que passa pela tua cabeça? Olha para mim aqui, Alexandre. O que passa pela minha cabeça só interessa a mim, não interessa a você. Eu nunca cheguei, eu nunca cheguei, desculpe, mas o que passa na minha cabeça só interessa a mim, não é você. Porque é o seguinte, as pessoas, a população em geral, seu presidente, ela tem aversão a esse tipo de conduta, né? A pessoa é muito seu amigo, dá tapa nas costas, aí é eleito, depois muda de lado. Eu fico impressionado de ver, eu fico impressionado de ver... Eu estou fazendo uso da palavra, senhor presidente, poderia só me assegurar a palavra, por favor? Eu gostaria que o nome do deputado Alexandre, após... Depois você continua as mentiras aí, eu não tenho medo de cara feia não, cara. Para mim você é só mais um. Tá bom. É só mais um. Você também, para mim, é só mais um. Traíra, que traiu e apunhalou o presidente pelas costas. Vamos deixar o aquário contra o momento, deixar a palavra do líder. O senhor era menos promíscuo quando só fazia filme pornô. Hoje em dia, essa promiscuidade em nós do Brasil inteiro... Mas você assistiu muito, né? Não, nem um pouco. Isso aqui é onde pergunta. Nem um pouco. Eu sei que você gosta. Aproveite. Eu sei que você gosta. Aproveite os seus momentos. Pessoal, deputado Alexandre. Aproveite os seus momentos. Quatro anos passam rápido, senhor presidente. Depois de quatro anos... Com tranquilidade e com a paz. Ah, isso que é importante. É o nível do nosso parlamento, né, presidente? É o nível do nosso parlamento. Alexandre Frota está falando sobre fake news. Vamos lá. O deputado Rui Falcão perguntando para o Alexandre Frota se é de direita, de esquerda. Ele não tem intelecto para se definir com relação a isso. É lamentável que a gente esteja aqui. E ele fala um monte de besteira, um monte de baboseira. Aí aqui é levado como seriedade pelos deputados do PT, que ignoram o fato de que Lula foi denunciado por Marcos Valério como mandante do assassinato de Celso Daniel. Mas aqui parece que é muito foco e energia para tentar dizer que existe um gabinete de ódio, uma milícia virtual. E isso tudo, senhor presidente, a gente sabe qual é a intenção. O Rui Falcão acabou de falar aqui, né? São coisas que podem levar ao impeachment. Eu duvido que isso daí ocorra, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele tem crime de responsabilidade e leva o quê? A impeachment. Não rebaixa uma intelectualidade não, deputado Rui Falcão. Os senhores podem muito bem usar o Alexandre Frota, mas a mim não. Então só fazer esses registros aqui, senhor presidente, nesse pouco tempo que me resta, porque realmente essa CPM aqui não serve para outra coisa que não criasse a narrativa. O próprio proponente dessa CPM da fake news, deputado Alexandre Leite, disse que a intenção dele era investigar outras coisas. Mas uma CPM, a gente sabe como é que começa e não sabe como é que termina. E a gente está hoje aqui, ouvindo o Alexandre Frota, chamando o Joyce, mais quem é, Bruno Gagliasso, Caetano Veloso. Pessoas que só têm como única missão tentar destruir o governo Bolsonaro. Então aqui, na verdade, virou um palco político. Eu vou me retirar porque não vou perder meu tempo. Vai continuar falando aí a vontade, as mentiras que ele quiser, né? E eu espero não retornar mais a esse assunto aqui. Quem sabe, voltando a ser ator de filme pornô, como o senhor diz, né? E você gosta? Não gosto não. Rita Cadillac é o nome. Eu gosto, tu gosta, sim, que eu sei. Vamos para manter o nível do papo. Vamos para manter o nível, gente. Seu presidente, só assegurar a palavra. Pois não, para concluir. De prazer não nos interessa. E o próprio Olavo de Carvalho já desmentiu. Mas não mais, seu presidente. Espero que o pessoal que esteja assistindo aí no Senado continue se deleitando com esse conto de faldas que o Alexandre Frota vem aqui falar. E olha, hoje é 30 de outubro de 2019. Eu vou encontrar com o senhor em outubro de 2022. Que bom. E aí a gente vai ver o julgamento, não o que eu estou fazendo. O julgamento que o povo fará com essa sua carinha de deboche aí vai ser um prazer. O apressado come cru, não se esqueça disso.